Meus queridos irmãos, estimadas irmãs, que alegria estarmos no santuário de Nossa Senhora, que alegria estarmos em Aparecida, aqui é a casa da mãe, a casa da misericórdia, a casa do acolhimento. E nós hoje dirigimos a Deus a nossa prece, a nossa oração, fazendo a memória de São Barnabé, apóstolo do Senhor. Barnabé originalmente não pertencia ao grupo dos doze apóstolos, daqueles que foram escolhidos pessoalmente por Jesus. Mas assim como Paulo, Barnabé também recebeu da igreja primitiva o carinhoso título de apóstolo. Uma deferência, um carinho especial da igreja antiga por este homem de fé. O livro dos Atos dos Apóstolos apresenta três adjetivos muito significativos para Barnabé. Os Atos dos Apóstolos diz que Barnabé é um homem bom, é um homem de fé robusta e é um homem pleno do Espírito Santo. Uma maneira muito simples de adjetivar um homem de Deus, um homem que fez da sua vida uma missão. Barnabé recebeu este nome daqueles que frequentavam a igreja em Jerusalém. O nome dele era outro, o nome de nascimento era José. Mas quando ele se converteu ao cristianismo, ele recebeu dos cristãos de Jerusalém este nome que significa filho da consolação. Certamente porque Barnabé, além de ser um homem bom, além de ser inspirado pelo Espírito Santo, além de ter uma fé robusta, Barnabé era um homem de palavras eloquentes que consolava as pessoas através da sua fé, através da sua pregação. O livro dos Atos dos Apóstolos nos lembra que Paulo e Barnabé trabalharam muito em Antioquia. Antioquia da Síria. Na época de Barnabé, Antioquia era uma grande cidade, já era uma grande cidade. que pertencia ao Império Romano. Era uma das três grandes províncias do Império Romano. Um pouco menor do que Roma, um pouco menor do que Alexandria, mas ainda assim uma cidade grande, provavelmente com mais de meio milhão de habitantes. Hoje, para nós que vivemos no mundo urbano, 500 mil pessoas parece pouca gente, mas para aquele mundo, para aquela época, Antioquia era de fato uma grande cidade. E foi ali, nesta cidade, que Barnabé iniciou a sua missão. Ele foi enviado para anunciar o Evangelho. E logo que começou o seu trabalho, ficou claro para Barnabé que o serviço não era pequeno. Por isso, foi até Tarso em busca de Paulo. E os dois trabalharam ali em Antioquia. O Evangelho anunciado por Barnabé e por Paulo era direcionado de um modo muito específico para aqueles que vinham do paganismo, para aqueles que adoravam outros deuses, os assim chamados pagãos, os gentios. E a pregação de Barnabé e de Paulo, certamente por causa da inspiração do Espírito Santo, foi uma pregação de muito sucesso. E o cristianismo cresceu, se desenvolveu de uma forma impressionante. Antioquia era também uma cidade muito importante para o cristianismo dos primeiros séculos. Foi ali, em Antioquia, que nasceu e viveu Santo Inácio, São Policarpo, São João Crisóstomo. Antioquia chegou a ser uma sede de uma grande escola teológica. E estes primeiros pensadores do cristianismo, que viveram não muitos séculos depois de Barnabé, fizeram de Antioquia um grande centro de irradiação da fé cristã. A propósito, o livro dos atos dos apóstolos nos lembra que foi ali, naquela cidade, onde atualmente é Turquia, que os cristãos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Os seguidores de Jesus eram chamados de outras maneiras. Eram chamados de nazarenos, seguidores do caminho, seguidores de Cristo. E é ali, em Antioquia, onde Barnabé inicia o seu ministério pastoral, juntamente com Paulo, que os seguidores de Jesus, pela primeira vez, são chamados de cristãos. É ali também, naquela cidade, que a igreja de Jesus, a comunidade dos discípulos, dos seguidores de Jesus, pela primeira vez, é também chamada de igreja católica. E Antioquia vai permanecer, na memória dos cristãos, como uma terra abençoada. abençoada pelo trabalho de Barnabé, pelo trabalho de Paulo, pelo trabalho de tantos outros missionários e pensadores do cristianismo. O evangelho de hoje, de alguma maneira, nos faz pensar, não apenas em Barnabé e em Paulo, que foram grandes missionários. O evangelho nos faz pensar, que também nós, hoje, somos chamados por Deus. E é de Deus, que nós recebemos a missão. A missão de anunciar, a alegria do evangelho, como diz o Papa Francisco. E certamente vocês perceberam, que no evangelho de hoje, Jesus apresenta várias recomendações do modo de ser, do modo de agir dos discípulos. Jesus nos recorda, com insistência, que o missionário, que o pregador do evangelho, antes de qualquer outra coisa, deve confiar em Deus. Por isso, não são importantes o cajado, nem o bastão, nem as túnicas, nem o excesso de preparação. Para o verdadeiro discípulo, para o verdadeiro missionário do evangelho, é importante a fé em Deus. É importante a certeza, de que Deus está, de fato, na origem da nossa vida. Na origem da pregação do próprio evangelho. As palavras de Jesus, no evangelho de hoje, nos fazem lembrar, que nós somos de Deus, nós a Ele pertencemos. E a igreja, nos dias de hoje, novamente é chamada a enfrentar novos desafios. O Papa Francisco usa uma expressão muito forte e muito significativa. O Papa nos lembra que nós devemos ser uma igreja em saída. Isso significa que nós devemos viver a fé como uma igreja aberta às necessidades do mundo. Nós devemos viver como cristãos preocupados com aquilo que acontece na nossa vizinhança, no nosso mundo. O tempo presente, diz o Papa Francisco, deve marcar a missão desta igreja em saída. Olhando para a história de Paulo, para a história de Barnabé, nós vemos um exemplo claro de alguém que soube, a seu tempo, viver essa missão. A missão de anunciar o evangelho numa igreja em saída. Numa igreja preocupada em alcançar novas culturas. Filho da consolação é o nome de Barnabé. E qual é o nosso nome? Como nós devemos ser conhecidos por aquilo que nós fazemos, pelos nossos gestos de amor, de caridade, de anúncio do Evangelho? Que a celebração de hoje traga para todos nós, queridos irmãos e irmãs, a certeza muito clara, a certeza de que nós somos de Deus, nós a Ele pertencemos. E que nós possamos, com a nossa vida e com a nossa força, anunciar a semelhança de Barnabé e de Paulo, o Evangelho da Esperança. Dirigindo o nosso olhar para a imagenzinha querida de Nossa Senhora, nós queremos pedir a graça da fé. Que nós possamos viver a bondade de Deus, a semelhança de Barnabé. Que nós possamos receber o dom da fé e a graça do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.